Bora, sou livre, sou livre O meu maior prazer é te louvar Poder estar em tua presença O inimigo pode até tentar Querer me parar, mas não vai conseguir O meu maior prazer é te louvar Poder estar em tua presença O inimigo pode até tentar Querer me parar, mas não vai conseguir Eu sei que existe um Deus perfeito e fiel Que cuida de mim E aos meus passos nunca me deixa só Pois quando me perdi, me achou Me alegre, quando me disseram Me alegre, quando me disseram Vamos a casa do Senhor O meu maior prazer é te louvar Poder estar em tua presença O inimigo pode até tentar Querer me parar, mas não vai conseguir O meu maior prazer é te louvar Poder estar em tua presença O inimigo pode até tentar Querer me parar, mas não vai conseguir Eu sei que existe um Deus perfeito e fiel Que cuida de mim E aos meus passos nunca me deixa só Pois quando me perdi, me achou Me alegre, quando me disseram 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 Vamos a casa do Senhor Tudo, mundo, vempara o corpo nhiều Um rompa, me alegre, quando me disseram 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 Quando me disseram Me alegrei Quando me disseram Me alegrei Quando me disseram Me alegrei Quando me disseram Quando me disseram Tudo lindo o céu A CIDADE NO BRASIL Como que eu posso crer Se ainda eu não estou vendo Jesus trabalhar em meu favor? Continuo caminhando e crendo que Ele vai fazer Mas eu sei que é preciso confiar e esperar em Deus Como que eu posso crer Se ainda eu não estou vendo Jesus trabalhar em meu favor? Continuo caminhando e crendo que Ele vai fazer Mas eu sei que é preciso confiar e esperar em Ele Sei que a minha história vai mudar quando eu resolver Obedecer e crer que Ele tem o melhor pra mim Se for preciso me humilhar Então eu me humilharei Faço tudo o que for Preciso, meu Senhor Só pra chamar a Tua atenção Se for preciso me humilhar Então eu me humilharei Faço tudo o que for Preciso, meu Senhor Só pra chamar a Tua atenção Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus E olha pra mim Eu estou pronto pra receber O que o Senhor tem preparado para mim Eu vou esperar Eu vou confiar Somente em Ti Eu estou pronto Pra receber O que o Senhor tem preparado para mim Eu vou esperar Eu vou confiar Somente em Ti Então eu me humilharei Faço tudo o que for Preciso, meu Senhor Só pra chamar a Tua atenção Se for preciso me humilharei Então eu me humilharei Faço tudo o que for Preciso, meu Senhor Só pra chamar a Tua atenção Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus E olha pra mim E olha pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Somente a ti eu entrego o meu melhor louvor Tu és digno e merecedor Pois tudo que eu tenho foi o Senhor que deu E é por isso que eu te devolvo Dando o meu melhor somente a ti Dá sempre pra ti, Jesus Somente a ti eu entrego o meu melhor louvor Tu és digno e merecedor Pois tudo que eu tenho foi o Senhor que deu E é por isso que eu te devolvo Dando o meu melhor somente a ti Pra sempre pra ti Seguirei os teus passos Vou contigo, meu Senhor Não tem nada pra me fazer Desistir no querer Pensar e olhar pra trás Seu inimigo Tentar Me destruir Eu não vou ter Eu parecei que vencer o Senhor Deus Que cuida de mim A Ele A Ele A Glória A Ele O poder A Jesus Vou vencer O meu melhor louvor A Ele A Glória A Ele A Ele O poder A Jesus Vou vencer O meu melhor louvor A Ele A Glória A Ele O poder A Jesus A Jesus Vou vencer O meu melhor louvor A Ele A Glória A Ele O poder A Jesus Vou vencer O meu melhor louvor A Jesus 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 Eu não quero ser reconhecido pelos homens Eu não quero que a multidão me aplaude Que a minha adoração não seja em vão Do que adianta ganhar o mundo e perder minha salvação Que eu diminua, assim eu cresça em mim A honra e a glória é toda para Ti Tu és o centro de tudo, Senhor Esse é meu sacrifício em forma de amor Eu não sou nada Se o Senhor não estiver comigo E se o orgulho insistir Então quebra minha vida, eis-me aqui Eu preciso entender Que o mundo não gira em torno de mim Que eu diminua e que o Senhor cresça sempre Eu não quero ser reconhecido pelos homens Eu não quero que a multidão me aplaude Que a minha adoração não seja em vão Do que adianta ganhar o mundo e perder minha salvação Que eu diminua e o Senhor cresça em mim A honra e a glória é toda para Ti Tu és o centro de tudo, Senhor Esse é meu sacrifício em forma de louvor Eu não sou nada Se o Senhor não estiver comigo E se o orgulho insistir E não quebra minha vida, eis-me aqui Eu preciso entender Que o mundo não gira em torno de mim Que eu diminua e que o Senhor cresça sempre Eu preciso entender Eu preciso entender Agora de pai pra filho Amém. O Senhor pode sentar do meu lado E ouvir o que eu tenho pra dizer Prometo não tomar todo o seu tempo Eu só preciso entender Deus, há muito tempo que eu quero expressar Tudo aquilo que está no meu coração Agora estou aqui e vou contar Preciso da tua atenção Deus, antigamente eu ouvia tua voz Dobrava os meus joelhos e orava mais Sentia a tua presença, me derramava Era uma paz, ó Deus Antigamente eu fazia obra por amor E não me preocupava de ser um grande cantor Pois o meu objetivo era sempre ganhar almas pro Senhor Oh, Deus Eu sinto tanta falta daquela época Só que o tempo passou e foi depressa E só agora eu estou aqui e gostaria primeiro amor Oh, Deus O homem não consegue me compreender Agora que o Senhor me ouviu e diz o que fazer Tu és o único que pode me entender Senhor Senhor O tempo todo eu estive com você Mesmo quando você deixou eu desistir Eu estava louco, dizendo que você vai vencer Senhor Agora vai em frente e não olha embora atrás Fique atento e me busque um pouco mais E todos sabem o que eu sou Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Pai Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Filho Eu sinto saudade das nossas conversas Oh Pai, será que ainda pode se ouvir? Filho, eu sempre estive do seu lado Eu contemplei a sua dor Eu preciso que confie em mim Eu sempre estarei aqui 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 Quanto mais eu penso em Deus Mais aumenta a minha vontade de adorar Quanto eu penso que estou fraco, forte eu estou E é essa força que vem de Deus É Ele quem me sustenta, não me abandona Com Ele eu sou mais quem vencer Ele me conhece, me entende Guia os meus passos, sabe quem eu sou Vou acreditar, eu não vou temer Pois sei que contigo eu posso vencer E mesmo que as minhas forças acabem Eu vou levantar e não vou desistir Quanto mais eu penso em Deus Mais aumenta a minha vontade de adorar Quando eu penso que estou fraco, forte eu estou E é essa força que me perdi É Ele quem me sustenta, não me abandona Com Ele eu sou mais quem vencer Ele me conhece, me entende Guia os meus passos, sabe quem eu sou Vou acreditar, eu não vou temer Pois sei que contigo eu posso vencer E mesmo que as minhas forças acabem Eu vou levantar e não vou desistir E é, 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 é Yeah, yeah, yeah Eu vou acreditar, eu não vou comer Pois sempre contigo eu posso vencer E mesmo que as minhas forças não cabem Eu vou levantar e não vou desistir Vou acreditar, eu não vou perder Pois sempre contigo eu posso vencer E mesmo que as minhas forças não cabem Eu vou levantar e não vou desistir Vou acreditar, eu não vou perder Pois sempre contigo eu posso vencer E mesmo que as minhas forças não cabem Eu vou levantar e não vou desistir Eu vou levantar e não vou perder Eu vou levantar e não vou perder Livre, nós, como que vamos? Andei e não encontrei saída Tentei achar uma solução, mas não encontrei Os meus amigos me abandonaram Não entendia por que eu estava nessa situação As lágrimas corriam em meu rosto Sem forças e sem direção eu fiquei Foi quando eu olhei pro céu e disse Deus Muda minha história pois eu quero ser o céu Cada lágrima no meu rosto Meu Deus enxugará Meu Deus enxugará Tenho os meus passos em que parar Andei e não encontrei saída Tentei achar uma solução, mas não encontrei Os meus amigos me abandonaram Não entendia por que eu estava nessa situação As lágrimas corriam em meu rosto Sem forças e sem direção eu fiquei Foi quando eu olhei pro céu e disse Deus Muda minha história pois eu quero ser o céu Cada lágrima no meu rosto Meu Deus enxugará Meu Deus enxugará Os meus passos em que parar Os meus passos em que parar Cada lágrima no meu rosto Meu Deus enxugará Meu Deus enxugará Meu Deus enxugará Os meus passos em que ir guiará Os que confiam no Senhor São como os montes de cião Que não sabiam Que não sabavam Mas permanecem para sempre O céu pode durar Uma noite Mas a alegria vem Pela manhã Cada lágrima no meu rosto Meu Deus enxugará Meu Deus enxugará Meu Deus enxugará Os meus passos em que ir guiará Meu Deus enxugará 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 É isso aí, a casa caiu Deus abençoe, show livre Muito obrigado Sou mais que vencedor Em Cristo Jesus Porque não temo mais Se o inimigo pensou Que eu vou desistir Com o meu Deus eu vou até o fim Sou mais que vencedor Em Cristo Jesus Porque não temo mal Se o inimigo pensou Que eu vou desistir Com o meu Deus eu vou até o fim A casa caiu O inimigo perdeu O povo de Deus venceu O povo de Deus venceu A casa caiu O inimigo perdeu O povo de Deus venceu O povo de Deus venceu O povo de Deus venceu A casa caiu A casa caiu O inimigo perdeu O povo de Deus venceu A casa caiu O inimigo perdeu O povo de Deus venceu A casa caiu A casa caiu A casa caiu O inimigo perdeu O povo de Deus venceu O povo de Deus venceu A casa caiu O povo de Deus venceu A casa caiu O inimigo perdeu O povo de Deus venceu A casa caiu O inimigo perdeu O povo de Deus venceu O inimigo perdeu O povo de Deus venceu A casa cai caiu Tchau, tchau.